Vamos lá, gente! Andrés, tudo bem? Por aqui André Galindo, Grupo Globo. How is your English level? Como é que está o seu nível de inglês? Já que os teus companheiros ali do meio da seleção atuam também, a maioria, na Inglaterra, vocês vão dialogar em algum momento também em inglês? Prazer estar falando contigo, um abraço. Prazer. Meu nível de inglês eu acho que está muito bom. Depois de tanto tempo na Inglaterra. A gente vai continuar falando português em campo mesmo. Não vão falar inglês não. Mas é muito bom ter os jogadores que jogam na Premier. A gente se conhece bem jogando um contra o outro. E é muito bom estar aqui com eles na seleção. Andrés, é Tiago Reis, da Rádio Tatiaia de BH. A sua saída do Brasil, quando você volta pra Inglaterra, a sensação que ficou é que você sai em baixa. E agora você parece que consegue dar uma tremenda volta por cima. Se apresenta aqui na seleção, jogando em alto nível. Queria que você falasse sobre essa saída. Quando você deixa o Brasil pra retomar a sua carreira, cabeça, psicológico, a força que você teve pra conseguir dar essa volta por cima. Então, eu acho que sobre a saída do Brasil, já iniciou essa retomada, como você disse aí, com o próprio Dorival no Flamengo. Ele me ajudou muito. Foi o primeiro técnico ali que me levantou, levantou a cabeça. E quando eu cheguei na Inglaterra, com certeza, o técnico do clube do Fulham, o Marco Silva, me ajudou muito. E graças a todas essas pessoas que me ajudaram, eu tô aqui hoje. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família e todas as pessoas que me ajudaram. Andréas, Rodrigo do canal Vamo. Eu queria aprofundar essa questão do meio campo que joga na Premier League, porque além de vocês terem essa sintonia dentro de campo, também fora de campo, parece que vocês são muito entrosados. Foram pro parque aqui em Orlando juntos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa amizade, essa resenha com esses outros jogadores de meio campo da Premier League aqui na seleção. É, uma amizade. Eu conhecia já o João e o Douglas também. O Paquetá, vendo do Flamengo, também tem essa conexão. O Bruno também jogar contra. Então, essa amizade, sim, a gente foi no parque junto, aproveitou bastante a Disney. Foi muito bom e eu acho que é muito bom ter amigos na seleção pra defender um e outro dentro de campo. A gente sempre vai fazer o melhor pra defender a seleção brasileira. E a gente tá aproveitando aqui, aproveitando a cada treino, a cada momento, que com certeza a gente vai se preparar pra ganhar esse torneio. Andréas, boa tarde. Aqui em Orlando, já Rivaldo visitou Gonçalves e ontem Jefferson, Emerson, todo mundo visitando vocês. E dia a dia tem Juan, quando você conversa com esses jogadores da seleção, o que você tá ganhando e o que você tá sentindo? Você lembra época de criança, assistindo o jogo deles e sonhando você também vai jogar na seleção? E outra coisa, você, para você, quem foi ídolo na época de criança? Então, é claro, é uma honra ver os ex-jogadores da seleção que vêm aqui, estar com a gente. É um orgulho imenso ver ontem, ver o Emerson, tirar uma foto, o Rivaldo também esteve aqui. Então, pra gente ali, com certeza, quando eu era criança, eu assistia jogos da seleção com meu pai e vendo eles jogarem, a gente queria também estar na seleção. É um sonho de criança e a gente fica muito feliz de eles estarem aqui, apoiando a gente também. E com certeza vamos querer marcar a história na seleção como eles fizeram. Oi, Andrés. Bruno Cassuzzi, do GE. No único treino aberto que a gente pôde ver toda a atividade, o Dorival fez muitos testes, muitas mudanças na equipe. E a gente viu que em alguns momentos você jogava um pouquinho mais recuado, ajudando na sede de bola, em alguns momentos um pouco mais avançado. Enfim, queria que você explicasse o que o Dorival tem te pedido, quais as funções ele quer que você desempenhe aqui na seleção. O Dorival, ele me conhece como segundo volante, mas também como meia, que eu estou atuando no meu clube, na Inglaterra. Ele sabe que eu posso ajudar em várias funções ali, no meio de campo. E ele vem sempre pedindo para mim exercer essas coisas, eu posso jogar mais ofensivo, jogar mais com o segundo volante. Então ele sabe que eu posso ajudar a equipe nessas funções. Então, para mim, eu tento fazer o meu melhor possível nos treinos e nos jogos também. Andréas, Monique Danello, TNT Esportes. Ontem, até dentro desse assunto também, o Emerson conversava com a gente quando saímos lá do treino, e falava sobre esse novo momento do meio campo da seleção brasileira. Nessa convocação, a gente não tem a presença do Casimiro, que era uma figura referência ali. E o Emerson era essa figura referência também, na época em que atuava pela seleção. E ele entende que vê um meio campo diferente agora, com a chegada de novos nomes que estão surgindo nessa geração. Eu queria que você falasse um pouco mais, como você acha que se encaixa ali, como você vê esse meio campo da seleção brasileira, com as possibilidades de conexões que o Dorival pode criar, tendo o Bruno, o João, você, o Douglas, enfim. Eu acho que a gente tem um meio de campo muito móvel, muito dinâmico. Um meio de campo que está acostumado a jogar na Premier, que é muito intenso. Então, eu acho que, para falar assim, quem vai jogar, quem não vai jogar, eu acho que a gente está muito bem servido ali nas posições. E eu tenho certeza de qualquer um dos jogadores que vai estar na posição ali para brigar, com certeza vai fazer um bom trabalho. Mas eu tenho, com certeza, mudou um pouco a estrutura, como você disse, não tem mais alguém fixo ali na frente da defesa, como era antes com o Casimiro. Mas a gente tem três jogadores ali, muito dinâmico, muito intenso, para ajudar a equipe, para ajudar os atacantes, para ajudar a defesa também. Andréas, aqui é a Detrasqueira do UOL. Eu sei que você acompanha o futebol americano, assistiu o Super Bowl, gosta do Chiefs, do Mahomes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com os esportes americanos, como está sendo para você estar aqui e jogar em vários estádios da NFL também. Muito bom. Como você disse, gosto bastante do NFL, do Patrick Mahomes. Acompanho sempre o Super Bowl, tento assistir, devido à diferença de horário, às vezes fica um pouco tarde, mas é uma experiência muito boa de estar aqui nos Estados Unidos, jogar nesses estádios incríveis. que a gente vai agora encarar. E da melhor forma possível, antes do jogo, bater uma fotinha nos estádios, sempre é bom. E sim, é um privilégio estar aqui. Andrés, tudo bem? Boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Dorival, porque eu acompanhei o finalzinho ali. Quando o Dorival chega e quando você sai do Flamengo, e realmente ele te deu um novo ânimo naquele finalzinho de clube com o Flamengo. e trouxe você para a Seleção Brasileira. Queria que você pudesse falar um pouquinho dessa sua relação com o Dorival, como tem sido, como ele tem te ajudado aqui na Seleção. E também falasse sobre o seu futuro. Hoje saiu uma matéria falando que você e o seu clube, o Flamengo, vem com bons olhos, abrir o mercado, olhar para o mercado. Queria que você pudesse falar também um pouquinho sobre o seu futuro. sobre a relação que eu tenho com o professor Dorival, é uma relação, como você disse, ele me ajudou muito num momento que eu estava precisando muito. Então, é uma coisa que, para mim, eu sempre vou levar para o meu coração o tanto que ele me ajudou e o tanto que ele foi importante nesse momento para mim, na minha carreira. e fico muito feliz de estar aqui na Seleção, ele como técnico. E agora eu só tenho que ajudar de todas as formas possíveis para retribuir tudo o que ele fez por mim. E sobre o futuro, eu acho que é difícil falar agora. Eu estou completamente focado aqui na Seleção e com certeza, se Deus quiser, após o título com a Seleção Brasileira, eu vou pensar no futuro aí, no clube, aí eu vou sentar com o meu empresário e decidir o meu futuro. André, boa tarde. Prazer em falar com você. Eduardo, você é um plano do canal Fliclia Tregenária. André, um pouco do que eu perguntei para o Bremer, eu queria saber a tua visão sobre esse meio do Brasil sem esses cinco fixos, você podendo jogar de segundo homem ou de terceiro homem. O que muda na recomposição para vocês sem ter esse pilar de camisa cinco, que é um clássico do Brasil há muitos anos. E o Dorival, o Diniz já tinha tirado do Dorival, parece que tomou posse dessa nova estratégia de não ter um cinco tão fixo. E sempre os dois volantes alternando, subindo e descendo. O que muda para você com um jogo de meia? O que muda para você com um jogo de segundo homem? Um abraço, boa sorte. Eu acho que o futebol vem evoluindo bastante. Como você disse, é difícil ver uma equipe agora que joga com um cinco fixo, realmente. Para mim, como segundo volante, os meus ajustes, é claro que você vai estar em dois para defender na frente da defesa. Você tem que ter mais em conta que você sempre tem que estar em contato com o outro meio de campo. Ninguém pode, no caso, ir para o ataque e deixar tão vulnerável, talvez, a defesa. Por isso que o professor fala muito em atacar marcando. Como meia, como eu sou um segundo volante, eu já tenho esse pensamento de estar mais presente ali para defender. Então, para mim, não muda muito. Só no... tem que entrar mais na área para fazer gol e, claro, tem que ter a recomposição sempre para parar qualquer tipo de jogada. Então, não muda muita coisa. Eu acho que para jogar nas posições ali no meio de campo tem que estar muito ligado, tem que ter muita disposição e, com certeza, igual todo mundo vai ter e vai representar o Brasil. Uau! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL